Conheça o Detox Vitanatus, o emagrecedor usado por mais de 80 mil pessoas no mundo que acaba de chegar ao Brasil. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Adalto. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal maravilhoso que tem vídeos todos os dias, a qualquer momento, para você ficar por dentro das últimas notícias, beleza? Vamos falar da Fazenda. Para quem não conhece aqui o canal ainda, a gente faz a cobertura completa do reality. A Fazenda está fazendo lives, trazendo todas as notícias e antes da Fazenda começar, começam as especulações sobre quem vai participar. E assim, a lista de especulações é o que não falta. Segundo a jornalista Fábio Oliveira, Mariano, o cantor Mariano, da dupla com o Munhoz, vai participar da Fazenda. Olha só o título aqui, Fábio Oliveira, exclusivo. Mariano, duplo de Munhoz, aceita a certa participação em a Fazenda. O cantor vai ser o representante do sertanejo depois de duas participantes do funk, Jojo Toddynho e MC Mirella. A notícia é a seguinte, cadê a notícia? Aqui. Essa coluna que ninguém lê, nunca entendi isso, essa coluna que ninguém lê descobriu mais um peão da próxima temporada de A Fazenda. Vai ter representantes do funk, mas também vai ter do sertanejo. O cantor Mariano, dupla de Munhoz, fechou com a Record sua participação no reality. O bonitão, possivelmente, será um dos galãs desta edição. Além do Mariano, que segundo a Fábio Oliveira, Jojo Toddynho também, MC Mirella, outros nomes também que estão aí sendo especulados, Felipe Prior, mas quem? Tem mais gente. O tal do Israel Cassol, muito mais gente. O tal da Tati Minerato, várias personalidades. A gente sempre está fazendo aqui os vídeos. O Lucas Guimarães, marido do Carlinhos Maia, teve um jornal também que falou que ele vai participar da Fazenda. Inclusive, fiz vídeo sobre isso na semana passada. Independente de quem vai participar, também tem muita especulação sobre quando vai começar, se vai ser em agosto ou se vai ser em setembro. Independente de qualquer coisa, nós vamos comentar a Fazenda aqui no canal, beleza? Se inscreva para você sempre ficar por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos. Vídeos todos os dias, a qualquer momento, para você não perder nada. Um beijo e até qualquer momento. Tchau! Conheça o Detox Vitanatos, o emagrecedor usado por mais de 80 mil pessoas no mundo, que acaba de chegar ao Brasil. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho